Oração de Santo Agostinho De uma beleza maravilhosa Meu pão vivo Meu sacerdote eterno Meu guia para a pátria Minha verdadeira luz Minha santa doçura Meu reto caminho Sapiência minha, pré-clara Minha pura simplicidade Minha paz e concórdia Sois, enfim Toda a minha salvaguarda Minha herança preciosa Minha eterna salvação Ó Jesus Cristo Amável Senhor Porque em toda a minha vida Amei Porque desejei outra coisa Senão vós Onde estava eu Quando não pensava em vós Ah, que pelo menos A partir deste momento Meu coração só deseje a vós E por vós se abrase Senhor Jesus Desejos de minha alma Correi Que já bastante tardastes Apressai-vos para o fim A que aspirais Procurai em verdade Aquele que procurais Ó Jesus Anátema seja Quem não vos ama Aquele que não vos ama Seja repleto de amarguras Ó doce Jesus Sede o amor As delícias A admiração De todo o coração Dignamente Consagrado A vossa glória Deus De meu coração E minha partilha Jesus Cristo Que em vós Meu coração Desfaleça E sede vós Mesmo A minha vida Acenda-se Em minha alma A brasa ardente De vosso amor Amém Amém